Música Toda vez que você vem em mim, sem dedo, o movimento não tem, cavou o gancho de pato, tomo a tarde pra narrar, de lá de sol botar, com essa cara de sábado, que tá querendo usar, então empina, ah, rebolar pra mim, 9A, então empina, ah, rebolar pra mim, 9A, então empina, ah, rebolar pra mim, 9A, então empina, ah, rebolar pra mim, vai de lá de sol, então empina, ah, rebolar pra mim, 9A, então empina, ah, rebolar pra mim, vai de lá de sol, Toda vez que você vem em mim, sem dedo, o movimento não tem, cavou o gancho de pato, tomo a tarde pra narrar, de lá de sol botar, com essa cara de sábado, que tá querendo usar, então empina, ah, rebolar pra mim, 9A, então empina, ah, rebolar pra mim, Faz de lá de sol, então empina, ah, rebolar pra mim, 9A, 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 então empina, ah, rebolar pra mim, Vai de lá, toda vez que você vem em mim Incender o movimento mantém Calma o bolso de pato pra matar, pra narrar De lá de sol botar essa cara de safar Que tá querendo vai na esquina Ah, é bolado pra mim Não havia, então me pira Ah, é bolado pra mim Vai de lá, toda vez Vamos lá, é bolado pra mim Vamos lá, é bolado pra mim Vamos lá, é bolado pra mim